E aí amiguinhos, como é que vocês estão? Olha aí o que eu trouxe de novidade aqui pra nossa fazendinha Aqui na fazendinha tá tudo topo por tomar Nós temos uma madeirinha aqui nova que vai servir de cerca Eu tomo com o terreno aqui limpinho Uma patroa aqui descansando E outra coisa é uma cestinha cheinha de animais Então eu tô com umas ideias aqui e você vai me acompanhar Primeiro vamos tirar essa cerquinha daqui Vamos ver o que nós vamos fazer hoje com nossos animais Eu tô pensando de organizar aqui um escorredor Pra mim poder colocar esses animais pra comer separado Aí eu tô com a patroa Essa patroa não é muito boa pra gente poder alisar não Ela é melhor pra fazer assim ó E jogar a terra né E foi com ela minha gente que eu fiz assim ó E joguei as terras Bem aqui que fez essa montanhinha aqui sabe Mas agora eu vou ver se eu consigo Alisar esse terreno pra ficar melhor Pra gente poder passar com os animais né E colocar a cerca no lugar certinho Aê moçada o trem ficou topo demais hein Agora vamos aqui levar a patroa embora Rapaz o trem ficou topo demais menino Vamos chegar um pouquinho pra cá Olha que o boi tá berrando Agora a nossa cestinha que tá cheinha de animais Tem cachorro Tem boi Tem porco E eu vou separar esses animais pra eles O boi tá com fome O Germano é encrenqueiro hein gente Nossa senhora O que será que eles vão trazer pra nós hein Apesar de que eu estou de dieta né Gente a mimosa já chegou E a mimosa chega já Falando da dieta dela né Se tiver só um capim Eu acho muito bom Mimosa ainda não sei que é o que eu vou trazer pra vocês Tá bom Mas fica aí Ixi A alimentação vai ter que ser variada Quem vem vindo um cachorro Aí ó Olha o cachorro da criança Rapaz olha o tamanho desse cachorro gente E o bicho é grande O bicho é criado Olha o tamanho do cachorro E agora vai vindo outro ó Esse é outro boizinho Ixi Maria O boizinho não cabe aqui no meio não Aí tem que ficar esperando aqui Os grandão comer pra ele poder comer Três boizinhos Mamãe 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 Vem por aqui meu filho Um dia lá Vai lá Acompanha mamãe Tá Ixi Aí acompanha Ixi 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 Olha deixou a mamãe pra trás Mamãe Mamãezinha Mamãe Oi Nossa quem você Pera aí Eu lembro quem é você Eu vou levar você lá na sua mamãe Não é aqui não Tá bom Eu vou levar você na sua mamãe Cadê minha mamãe Cadê minha mamãe Cadê minha mamãe Vem aqui Acompanha Acompanha a titia Que a titia vai levar você lá Tá Mamãe Mamãe A mamãe tá aí Ixi 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 Oi meu filhinho Mamãe 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 O maninho Não trouxe eu Mamãe Não trouxe eu Calma Não chegou Você chegou Eu não trouxe você Porque você ficou brincando lá E eu estou com fome Ah seu ensuado Crianças não briguem Tá bom Não briguem Que agora minha pop Vai trazer comida pra vocês Tá bom mamãe Mamãe Deixa eu mamar Mamãe Mamãe A hermosa voltou Olha aqui Mamãe Mamãe Eu posso mamar Mamãe Tá meu amor Pode mamar Tá bom Enquanto isso Que a mamãe Espera o papá Tá mamãe Ó Galera Agora que ficou assim Repartimento Dos cavalos Dos boi As vacas Tem cachorro E tem porco E aí minha gente Tá faltando meus amiginhos Uns animais Que ficaram pra trás Esses aqui vão ter que esperar Aqueles ali se comer primeiro E dentro da cestinha Ainda temos Olha aí Um bode Uma cabra E um carneiro Aqui Quem desses animais aqui Vocês acham Que eu devo tirar Pra poder colocar Aqueles lá Que são da fazenda Vamos pegar os cachorrinhos Por que nós Por que tem que ser nós Porque vocês são cachorros Que até me ajudam Na hora que eu vou tocar Os animais E aí eu vou colocar vocês Pra comer em outro lugar Então tá bom Vamos lá E vocês comem outro tipo De alimentação É mesmo Aí aguardo os pão Um minutinho Que logo logo Eu vou ver O que eu faço Pra vocês Tá bom Aí tá as bainhas Agora vamos lá Buscar os carneiros Né Aí uma cabrinha Tá chegando Ó São duas cabrinhas A cabrinha Tô pequena Ai eu tinha uma filhinha Ela é minha filha Tá gente Tem minha filhinha Ó amiguinhos Ela tem A cabrinha Tem uma Uma filhotinha E olha só aqui o bote Não Esse aqui é um carneiro Olha Um chifre bem grande Será que vai caber Os três aqui? Carneiro é meio gordinho Ó Olha o couro Direitinho Uma filhotinha Vamos descer aqui Tá chegando Bastante capim Nós estamos fazendo Uma silagem Cortando aqui ó Preparando né Pra eles Aí já temos um coxo Cheinho de capim Triturado Que é a nossa silagem Agora nós vamos Preparar um femo Aqui ó Né E aí Nós vamos entregar Lá pro nosso cavalinho E ele vai achar Bão Olha aí Prontinho 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 E As cabras Nossa gente Olha Sobrou bastante comida Ainda hein Ah tá Ainda vai vir Uma boiada Vim comer Quando aquela boiada Vim comer Aí nós entrega pra eles E aqui eu já vou Entregar ó Agora vamos entregar ó O femo aqui O femo pro cavalo O femo gente Aqui ó Deveria tá sequinho né Mas os cavalinhos Vão adorar ele assim ó Verdinho ainda hein Vai comer ele verdinho E eles gostam Por demais hein E agora aqui Esses porquinhos Os porquinhos Tô achando que eu dou Uma comida diferente Pra eles Olha aí O que é que eu trouxe Pros porquinhos Pra eles ficarem Bem gordinhos ó O milho né Porque o porco gosta Muito de milho Pra engordar Olha aí pessoal O Germano comeu ó Esvaziou o coxo Mais o boi ó Já tão querendo ir embora E os boizinhos Tá nem querendo esperar Ele sair Já tá chegando Com fome Olha o boizinho Germano Ixi Vai dar briga de boi Vai dar briga de boi Vai dar briga E aí Vamos quebrar a cerca Vai quebrar a cerca E aí Calma a boiada Calma Olha o pequenininho Chegando agora É Ó Aí Ih Estão doidinhos pra comer E ainda não chegou a comida Tem que buscar correndo pra eles Calma aí boiada Tá chegando a comida Tá chegando Aê Vocês podem comer à vontade Ó Vamos comer à vontade Aí a comidinha de vocês Uai pessoal Aí vocês acharam que eu tava esquecendo dos cachorrinhos Né Não Tá aqui ó Vamos dar comidinha pra eles aqui Opa Não aí não Ó Cachorrinho come uma ração aqui na fazenda Né Nós temos duas vasilhinhas aqui pra nós dar ração pra eles Vamos dar comidinha O Roberto tá aqui ajudando Tá aberto Aí Coloca os cachorros pra comer Aí eles acharam Esse aqui é esfomeado Cuidado que ele é esfomeado E esse aqui Quer papar também? É Ai Tem que Derrubando num pote né Não desperdiça Aí Hum E esse aí tá comendo? Tá comendo tudo Opa É bagunceiro Olha aqui quem tá fazendo bagunça Filhote 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 Olha aí os bagunceiros Amiguinhos Olha os bagunceiros aqui Olha aí os cachorros Bagunceiros Tem filhotinho? Hum Tá comendo tudinho? Põe os filhotinhos aí pra comer então Ah já sei Deixa Deixa aí eles comendo Tá bom? Aí nós vamos buscar uma coisa pros filhotinhos Só um minutinho Olha aí o que eu trouxe pros filhotinhos Cadê os filhotinhos? Hum Hum Isso Aê Os filhotinhos gostam de beber leitinho né Olha aí amiguinhos Como é que ficou bonito o nosso repartimento Olha os animais estão todos satisfeitos Viu Agora só falta vocês se inscrever no canal Deixar aquele likezão É isso mesmo galerinha Não esqueça de ativar os sininhos Porque aí vocês não vão tá perdendo nenhum vídeo Tchau Tchau Rapaz Olha o oi do germão É isso mesmo